Eu sempre busquei a excelência. Pra mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial pro meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido pra você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Tchau.